Bom dia galerinha, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é quinta roda, chama-se quinta roda Tá vendo aquela lapela ali ó? O pino rei, eu vou mostrar pra vocês depois, ele tem que vir Encaixar por baixo disso ali ó, tá vendo? Ó, aquela lapelinha ali, aquela chapa É do gavião ali ó, essa manivela ali ó O pino rei tem que vir encaixar aqui por baixo dele ó No meio dele ali, ele atrava ela Já explico por que Aí ó, isso aqui é o pino rei ó Tá vendo aqui? Acontece, às vezes, às vezes não, é muito difícil O cara não tiver experiência Ele em vez de encaixar isso aqui ó Naquele V da quinta roda que vem aqui ó Ele passou por cima da trava do gavião Daí Ele agarra Só que ele, o primeiro pulo que ele der assim ó Ele vai desencaixar Isso aqui ó Aquela carreta que eu fui pra Recife O cara não deu a altura certa aqui ó Quinta roda Engatou o pino rei direito Carreta caiu do cavalo Olha só Os dois pés ó Aí caiu aqui Como ela caiu no chão Daí o Bixigão tava muito cheio Caiu o eixo também Olha o eixo dela aqui ó Quebrou tudo aqui ó Quebrou lá ó A minha carreta gaúcho Eu não O cara quebrou a minha carreta O cara caiu quebrou a minha carreta Por isso tem que olhar bem aí Quando for engatar a carreta aí O negócio ali do pino rei é um perigo viu Quebrou tudo aqui ó